Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Hoje vai ser um vídeo muito curto porque vou ensinar uma coisa muito simples pra vocês. Apesar de ser simples, pode ter muita gente que ainda não sabe fazer isso, então eu tô aqui pra ensinar. Pelo título do vídeo vocês já sabem o que vocês vão aprender. Vocês vão aprender a criar uma Pantheon, mano. Tanto quem joga no Xbox, PS4 ou PC é da mesma forma. Só no PC mesmo que o menu é um pouquinho diferente na hora que você aperta o Start. Mas só pelos símbolos que vocês vão ver aqui, vocês vão conseguir identificar o caminho onde vocês têm que ir pra conseguir criar uma Pantheon também. Ok, ali no superior esquerdo vocês vão ver a lista de ícones que vocês podem usar para estar interagindo com o menu. Lá na bandeirinha, vocês vão apertar o O. Assim ele vai abrir essa janela aqui, aonde você vai conseguir criar a sua Pantheon. Vai custar 50 mil créditos. É bem facinho de conseguir. Tendo 50 mil créditos, você vai nomear a sua Pantheon. Eu vou dar o nome da minha Pantheon de Limite Solar. Ah lá, assim que você nomeia, ele já habilita essa opção aqui, ó. Ok, então vamos criar. Assim que você criar a sua Pantheon, ela vai aparecer aqui com essa bandeirinha e você também vai ter várias opções. No caso, você pode enxergar os membros que estão junto com você na Pantheon. No caso, vai ter só eu aqui por enquanto, porque eu acabei de criar, né? Claro. Esse esquema de votação aqui, eu confesso pra vocês que eu não sei como funciona. Essa testeada aqui, provavelmente, é pra você se juntar com membros do seu Pantheon e conseguir completar alguns objetivos lá dentro. Eu já entrei lá dentro sozinho, só que não arrumei nada, né? Tomei uma surra de todos os inimigos lá. Então, como eu mesmo no Level God, entrei na teste área, não durei muito tempo. Depois que o Level God acabou, deu ruim pra mim. Tomei uma surra, mano. Eu fui chutado. Então, muito provavelmente, é pra você entrar junto com alguém lá dentro. As informações, aqui você tem Donate Credits. Esses créditos aqui não são os mesmos que são liberados pelo próprio jogo. Isso aqui são comprados. Que aqui no nome está Pantheon Credits. Vocês viram que é bem facinho criar uma Pantheon. Eu fiz esse vídeo aqui um pouco mais curtinho somente pra ensinar isso. Porque da mesma forma que tem bastante gente que sabe esse caminho aqui pra poder criar a Pantheon, também tem bastante gente que não sabe criar a Pantheon. Então, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado dessa dica aí de criação de Pantheon. Bom, pra você que não sabia aí como criar e aprendeu agora, deixa o like aí se isso te ajudou. Se inscreve no canal e ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos da Skyforge. É isso então. Valeu, falou e eu fui. Até o próximo vídeo.